Pessoal, boa noite. Agora já boa noite. Nós vamos retomar essa prática do briefing, na medida do possível, sempre às seis horas, mas eu obtive algumas informações no sentido de que vocês talvez preferissem que fosse um pouquinho antecipada, é verdade? Vamos tentar que seja às cinco horas, não obstante as dificuldades que eu tenha para obter as informações. No briefing de hoje, nós gostaríamos de destacar, como já é de conhecimento de vocês, a nomeação do ministro da Educação, o presidente Bolsonaro nomeou o senhor Abraham Weintraub, que era o secretário executivo da Casa Civil. Na escolha do novo ministro da Educação, pesou, como naturalmente o fez o nosso presidente, a experiência dele no setor de educação, no setor privado e, particularmente, na área de gestão. Eu gostaria de permitir-me retornar um pouco à viagem de Israel, visto que na última sexta-feira nós não tivemos briefing e nós gostaríamos ainda de reforçar alguns dos eventos. Inicialmente, nós gostaríamos de registrar a fidalguia com a qual fomos recebidos pelo governo de Israel, caracterizado pela bela recepção que nós tivemos no aeroporto Bengúria, com a presença do primeiro-ministro, com a deferência especial prestada a poucos chefes de Estado no mundo. A visita abriu um novo capítulo na história das relações entre os nossos países, Israel e Brasil. Essas relações bilaterais seguem a linha de aproximação com países que valorizam a democracia, o livre mercado e que têm a determinação de buscar a prosperidade para os seus povos. Durante a visita, foram celebrados acordos bilaterais na área de ciência, tecnologia e inovação, por meio da FINEP, que é a financiadora de estudos e projetos, e da EMBRAPA, com a Autoridade Israelense de Inovação. Esses acordos permitirão aperfeiçoar a cooperação entre instituições científicas e tecnológicas de ambos os países com base nas prioridades nacionais desse campo. Na área da segurança pública foi celebrado o acordo de intercâmbio de informações sobre segurança pública e sobre prevenção e luta contra o crime organizado. A cooperação prevê iniciativas conjuntas de compartilhamento de conhecimentos, experiências, pesquisas e boas práticas, e canal de comunicação como parte de um contínuo processo de diálogo e parceria na busca de objetivos comuns. No campo dos serviços aéreos, os entendimentos foram direcionados para o aumento da conectividade entre os dois países, garantindo ampla liberdade operacional às companhias aéreas. Na área de atuação do Gabinete de Segurança Institucional, o acordo teve a finalidade de permitir a cooperação na área da cibersegurança. Em reconhecimento ao apoio prestado durante a tragédia de Brumadinho, o nosso presidente condecorou os militares da Brigada de Resgate e Salvamento do Comando da Frente Interna de Israel. Na verdade, foi o pavilhão desta organização militar que foi condecorado com a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, que é a mais alta condecoração brasileira atribuída a cidadãos estrangeiros. O primeiro-ministro Netanyahu reiterou seu forte apoio à adesão do Brasil à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico e, finalizo, durante a viagem, o nosso presidente anunciou a criação de um escritório comercial ligado ao governo brasileiro na cidade de Jerusalém para a promoção do comércio, investimento, tecnologia e inovação. Mudando de assunto, vamos para a nova Previdência. O presidente Jair Bolsonaro acredita que os encontros com os presidentes de partidos na semana passada e os que vão ocorrer nesta semana, significa um reforço muito importante sob o ponto de vista político à nova Previdência. Ele anunciou, inclusive, a intenção de criar um conselho político para aproximar o governo dos partidos e do Congresso, como se fora um novo modelo de articulação. O ministro Paulo Guedes e toda a sua equipe estão mobilizados, permanecem efetivamente mobilizados para esclarecer aos parlamentares e à própria sociedade todos os detalhes da proposta, como ocorreu, inclusive, na Comissão de Constituição e Justiça na Câmara na quarta-feira passada. Além da Previdência, o Ministério da Economia está atuando em outras frentes importantes. Estão em elaboração duas medidas para ajudar a promover o equilíbrio fiscal de estados e municípios que se encontram em dificuldades financeiras. A primeira medida deverá ser anunciada ainda no mês de abril e diz respeito à abertura de linhas de crédito com aval do Tesouro Nacional para dar fôlego aos gestores que se comprometerem em buscar equilíbrio das contas. A segunda proposta, tratar de um novo desenho de distribuição de recursos, utilizando valores de rendas do petróleo da União. A ideia é inverter a lógica atual de centralização de recursos na União, passando a distribuir a maior parte do dinheiro para os estados e municípios. Essa é uma promessa de campanha do nosso presidente, de ter menos Brasília e mais Brasil. Ainda neste campo, o Ministério da Economia prepara pacotes de medidas para aumentar a produtividade, o emprego e tentar destravar a atividade econômica em função das projeções de crescimento do PIB que se apresentam neste momento com leve queda. As ações foram formuladas em quatro grandes planos, que serão anunciadas ao longo de abril. Simplifica, emprega mais, Brasil 4.0 e pro-mercados, que serão detalhados posteriormente pela equipe econômica do governo. Vou repetir. Simplifica, emprega mais, Brasil 4.0 e pro-mercados. O presidente Jair Bolsonaro sancionou hoje, e a maioria de vocês aqui esteve, a lei que altera regras do cadastro positivo. A proposta, aprovada no Congresso, autorizou incluir os consumidores em bancos de dados de bons pagadores. A iniciativa estende ao cadastro positivo a mesma regra existente para o negativo. As instituições financeiras podem incluir automaticamente informações no sistema sem autorização específica dos clientes. benefícios. O consumidor poderá, no entanto, pedir para retirar o nome do banco de dados. O projeto trará diversos benefícios, tais como a injeção de 1,3 trilhões de reais na economia, o benefício de 22 milhões de novos consumidores que estão sem acesso ao crédito, o aumento do PIB em 0,54% ao ano, o benefício natural para as classes C, D e E, a queda da inadimplência de cerca de 45% e, por fim, a estimativa de R$ 205,7 bilhões na arrecadação de ICMS e IPVA, entre outros. Com relação à lei anticrime, o governo considera que, junto com as reformas estruturantes, o projeto do ministro Moro é vital para o combate à corrupção e, por consequência, o crescimento do país. No final da semana passada, o ministro apresentou ao presidente o programa de enfrentamento à criminalidade violenta. Este programa é uma política pública que reúne esforços das três esferas, união, estados e município, e alia repressão à criminalidade com ações de cunho social para contribuir com a reconstrução sociocultural da localidade. O modelo desenvolvido baseou-se em modelos exitosos, tanto no próprio Brasil quanto no exterior. A previsão para ser implementado é, no início do segundo semestre de 2019, em cinco municípios de cada região do país, em caráter piloto. Leilão de portos. O Ministério da Infraestrutura e a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAC, realizou, na sexta-feira passada, o leilão de seis áreas de portos no estado do Pará. O governo federal arrecadou 448 milhões com o certame. As áreas são adequadas para movimentação e armazenagem de granéis líquidos, especialmente combustíveis. Essa atividade coroou uma série de concessões na infraestrutura nacional e que contribuirão para a atração de investimentos, criação de empregos e, em último análise, a melhoria dos serviços para a população. Ela faz parte das metas prioritárias dos 100 primeiros dias de governo. Falando dos 100 primeiros dias de governo, o nosso presidente gostaria de ressaltar, nesse momento, que ainda numa fase de ajuste e de percepção de gestão, que assumiu um compromisso inédito na história brasileira, um novo marco na boa governança pública brasileira, aplicando conceitos mais modernos para a ação governamental. Aqui destaco, inclusive, a nossa necessidade de nos adaptarmos a isso para bem entrarmos na OCDE. Foi redigido um documento público onde nos comprometemos a alcançar metas objetivas e prioritárias que tivessem considerável impacto na sociedade. Esse documento, que chamamos de Agenda dos 100 dias, é um instrumento moderno usado em diversos países desenvolvidos do mundo. E, por fim, na próxima quinta-feira, teremos aqui um evento, coordenado pela Casa Civil, para apresentar algumas dessas realizações que atingiu mais de 90% das metas finalísticas previstas e que servirá para prestar contas à sociedade sobre o que já fizemos pelo país, e fizemos muito. Eu abro a possibilidade de perguntas a vocês. Portavoz Isabela Macedo, do Metrópolis. Como vai? Eu tenho duas perguntas, na verdade. A primeira é saber se o presidente comunicou a indicação do Weintraub ontem em reunião na Alvorada e se vai ter uma transmissão de cargo. E a segunda pergunta é saber a posição da presidência sobre as ameaças que o senador Marcos Duval recebeu por ser relator do projeto anticrime no Senado. Ele conversou com o ministro Moro, que também já conversou com o senador. Como é que está isso? Bom, com relação à indicação do ministro Abraham Weintraub, ele hoje pela manhã finalizou esta decisão, obviamente já havia conversado com o ministro, e hoje pela manhã, com toda a fidalguia, convocou o ex-ministro Ricardo Vélez para conversar, apresentar os seus agradecimentos e já comunicá-lo da substituição. Com relação à sua segunda pergunta, o presidente não me fez nenhuma referência, mas acredita na fortaleza da nossa Polícia Federal, dos órgãos de segurança pública, para identificar e punir, eventualmente, essas pessoas que estejam a dirigir essas ameaças. Prata-voz, é só para dizer, porque o Moro disse que já foram identificadas essas pessoas que teriam feito a ameaça ao senador. Aí eu queria realmente saber se a presidência vai se posicionar sobre isso hoje ou em breve. Eu fico bastante feliz de ver a efetividade da nossa Polícia Federal comunicada pelo nosso ministro Moro. O Palácio do Panalto, na pessoa do presidente, não me determinou fazer nenhuma comunicação, mas eu reafirmo, e como você mesma já colocou diante dos seus colegas, então, pronto, foi informado pelo parlamentar, a polícia agiu, já identificou e já está nos processos que vão consumar a finalização dessa investigação. Prata-voz, boa noite. Boa noite. Romualdo da Rádio Jornal do Comércio. Rádio Jornal do Comércio, hein? Pernambuco falando para o mundo. Você é torcedor de esporte? Olha, no meu contrato com a rádio, eu não posso dizer, mas, em particular, eu posso dizer ao senhor que não estou no mesmo time que o senhor está. Lamentavelmente, porta-voz. Tá bem, vamos lá. Porta-voz, por gentileza, são duas questões. Uma é com relação à Secretaria Executiva da Casa Civil, que agora vai ficar vaga se o presidente já tem o nome e quando vai ser anunciado. Obrigado pela pergunta. Todos os cargos que estão subordinados à liderança dos ministros são de responsabilidade desses ministros. Por consequência, nós estamos a aguardar a informação por parte do ministro Onyx de quem ele vai designar para esse tão importante cargo. Com relação a essa lei do cadastro positivo, o discurso no Congresso, quando ela foi votada, é que vai baratear o crédito do cartão de crédito, cheque especial e tal. Na prática, quando é que o presidente Jair Bolsonaro acredita que esse barateamento do crédito vai chegar ao consumidor, porta-voz? Na prática, a partir de hoje, com a firma deste documento, desta legislação, porque é apenas a partir desta firma que nós teremos o desencadeamento de todos os processos que vão culminar, como objetivo principal, na possibilidade das classes C, D e E ter um acesso mais efetivo e mais barato aos créditos. E aí responde a sua pergunta a partir do momento desta firma. Boa noite, porta-voz. Escala era hoje do Valor Econômico. Em relação à demissão do ministro Vélez e à nomeação do novo ministro da Educação, eu queria saber se teve alguma indicação daqui de dentro, por exemplo, o próprio Onyx, já que ele cedeu o secretário-executivo dele. O novo ministro também foi aluno do Olavo de Carvalho, que tinha indicado Vélez. Eu quero saber se tem alguma indicação também do Olavo, se o presidente falou com ele a respeito dessa escolha. E aí, na semana passada, o ministro, então, ministro Vélez, falou que pretendia rever os livros que falassem sobre 1964. Eu queria saber se essa orientação também continua para o novo ministro e se isso deve acontecer também nessa nova gestão. As declarações do ex-ministro Vélez são ex-declarações de ministro, de forma que não se faz necessário comentá-las. Com relação à qualificação do ministro Abraham Weitraub, o nosso presidente, ele faz as análises a partir de currículos, identificação das capacidades dessas pessoas que vão liderar essas áreas tão importantes do governo. Naturalmente, a da educação o é. Então, foi em cima disto que ele fez a sua seleção e eu não gostaria de fazer nenhum tipo de comentário que pudesse estar relacionado a pessoas de fora do governo a fazer essas indicações. Nem de dentro, nem no caso do ministro Onix, por exemplo. De dentro, isto poderia acontecer, mas a decisão é do nosso presidente. Deixa eu só aproveitar uma outra questão, aperto a voz de licença. Uma notícia do ministro Tarcísio sobre a intenção do governo de aumentar a quantidade de pontos necessários para que as pessoas percam a carteira de motorista. Ele fala de um projeto de lei que vai ser enviado pelo governo. Eu queria saber se essa proposta realmente existe, se deve ser enviada essa semana, enfim. Já havia sido comentado possibilidade de melhoria das condições dos nossos motoristas, dentre essas melhorias estaria essa do aumento do número de pontos. Não obstante, o presidente não me fez nenhuma referência e eu prefiro declinar de responder a você neste momento, buscando dados mais apropriados junto ao Ministério da Infraestrutura. Boa noite, porta-voz. Rodolfo Costa, do Correio Brasiliense. Porta-voz, eu tenho três perguntas, se o senhor me permite, por gentileza. A primeira delas, eu gostaria de saber, o senhor mencionou sobre o conselho político, para aproximar o governo do Congresso. Eu queria saber se há previsão de periodicidade desse conselho, se vai ser mensal, enfim. Ele está sendo gestado pelo presidente e, a partir deste estudo, um pouco mais aprofundado, ele vai formular a maneira de interagir com esse conselho político. De forma que, por enquanto, eu não tenho a temporalidade das reuniões, como ele vai ser conformado, apenas a ideia que nos parece muito interessante, que é cada vez mais aproximar o nosso parlamento do Poder Executivo. Ok. A segunda pergunta, então, por gentileza, porta-voz, é sobre as reuniões do presidente com os presidentes partidários dessa semana. Parece que tem reuniões com o Partido Novo, Solidariedade, PR, PSL, Podemos, Avante. E eu ouvi falar que teriam reuniões com outros partidos. Eu queria saber se o senhor tem a confirmação, por gentileza. Amanhã nós já temos, após as cerimônias referentes à marcha dos prefeitos, reuniões aqui no Palácio do Planalto e, à medida que a agenda do presidente se permitir, ele vai receber todos os parlamentares, dentro de um espectro avaliado pelo nosso presidente, aqui no Palácio, para dialogar, para se colocar à disposição, para explicar um pouco mais, de forma aprofundada, as questões da nova previdência e outros temas que sejam de interesse do nosso governo. A última pergunta, por gentileza, porta-voz, é a ida do novo ministro, enfim, ele era secretário-executivo aqui da Casa Civil, ONU não representa, mas eu queria saber se tem um bônus de ter alguém próximo do ministro Nix Lorenzoni, no Ministério da Educação agora, dá para dizer que ele sai fortalecido nesse processo? A decisão de selecionar o ministro é do nosso presidente. Se alguém sai fortalecido, é o presidente Jair Messias Bolsonaro. Boa noite, porta-voz Carolina, da TVCNT. Eu queria saber o seguinte... Carolina... Carolina, isso, da TVCNT. Prazer. Pois não. Eu queria saber o seguinte, como esse novo ministro, agora, da Educação, também tem um perfil ideológico, conservador forte, se isso, de repente, não pode manter essa divisão que existe dentro do MEC, na sua opinião? O presidente não acredita em divisão. Ao selecionar o ministro Abraham Weitraub, ele identificou nele a pessoa adequada, neste momento, para fazer a gestão do Ministério da Educação e impulsioná-lo em direção ao que todos nós, que todos da sociedade brasileira desejam. É um Ministério da Educação forte, focando os pontos essenciais para fazer do nosso país efetivamente uma grande nação, e toda grande nação, ela passa, por óbvio, pela educação do seu povo. Oi, porta-voz. Beatriz, da RedeTV, tudo bem? Tudo bem, Beatriz. Eu queria só entender melhor a agenda de amanhã. Ele vai na marcha dos prefeitos de manhã, depois vem para reuniões com presidentes partidários e ainda viaja para o Rio e participa de um almoço lá com pastores? Não, a viagem para o Rio é quarta-feira. Ah, então eu me confundi. Na quarta, a viagem. E o que é essa reunião com os pastores? Tem mais algum detalhe? É uma reunião com os pastores. Então, ele vai ser recebido por grupos de pastores no Rio de Janeiro no intuito de dialogar com essa parcela com a qual ele tem uma relação muito afetiva e que o ajudou muito na sua progressão rumo à presidência da República. Entendi. E tem alguma previsão já de posse do novo ministro da Educação? Amanhã, às duas horas da tarde, antecipando-se a reunião de conselhos de ministros. Então, nós vamos posicionar, o presidente vai empossar o ministro e, em seguida, ele já participa da reunião do conselho de ministros. A propósito, nós vamos criar também uma rotina que, após cada uma dessas reuniões, eu tenha a oportunidade de informar-lhes os principais temas. Me parece que eu fico devendo um pouco com relação a isso, deixando para depois vocês tendo que correr atrás. Obrigado. General, boa noite. Viana Ibentes, SBT. Tudo bem com o senhor? Oi, tudo bem. Eu só queria voltar aqui ao que a Bia falou. A reunião do presidente com os pastores, então, não é amanhã. Será quarta, é isso? É quarta-feira. Será quarta. E quem são esses pastores? Agora você está me confundindo. Me desculpe, eu vou checar isso. É quinta-feira. É porque estava marcado para quinta, exatamente. É quinta-feira, me desculpe, quinta-feira. Então, reunião dos pastores com o presidente no Rio, é quinta-feira. É porque quinta-feira é posterior ao evento aqui dos 100 dias. Isso mesmo. Então, é quinta-feira. Obrigado por corrigir-me. Isso. E quem são esses pastores, perdão? Pastores, quem são? São lá do Rio de Janeiro. São pastores do Rio de Janeiro que vão recebê-los em um almoço lá naquela cidade. Oi, porta-voz Jussara Soares, do Jornal Globo. Vamos lá, Jussara. Tudo certo. Porta-voz, a minha dúvida é sobre o roteiro de viagens pelo Brasil do presidente. Depois do Rio de Janeiro, quais são os próximos lugares? Nós temos Macapá na sexta-feira. E ele já está com o planejamento bastando bater o martelo para Campina Grande. Nós vamos ver a questão da dessalinização. Manaus, embora não esteja marcado, mas ele já se propôs a viajar a Manaus. O presidente agora está buscando uma agenda também de aproximação com as diversas regiões do país, fazendo sempre alguma entrega quando vem a realizar esta viagem. Porta-voz, para complementar a minha primeira pergunta, essa agenda de viagens, ela está relacionada... Agenda. Agenda de viagens. Está relacionada à queda de popularidade do presidente apontado pelas pesquisas, tem a ver com a reforma da Previdência. Por que ela foi montada agora? Não, tem a ver com liderança, que é natural do nosso presidente, visto que o comandante tem que estar sempre junto dos soldados na linha de frente. Então, ele daqui, menos Brasília, mais Brasil, vai ao encontro das populações, vai levando o seu reforço por meio de entregas. É assim que nós consideramos. Nada mais além do que isso. Porta-voz, boa noite. Pedro, da Agência Brasil. Tudo bem, Pedro? Tudo jóia. São duas perguntas. A primeira... O senhor tem mais detalhes desses pacotes de medidas que o senhor mencionou mais cedo, um pacote para aumentar a produtividade de emprego? O senhor citou os nomes desses pacotes. Quer dizer, o que é o... Tem mais algum detalhamento? Do Ministério da Economia, não é? É, esse simplifica... Eu pediria que vocês direcionassem, a fim de aprofundamento, direcionassem a pergunta ao Ministério da Economia. Eu, neste momento, levantei a bola na ponta da rede para que vocês cortem. Tá. E a segunda questão é referente a algo também do âmbito econômico. Essa medida chamada, que o governo tem chamado, tem apelidado de revogaço. Primeiro, saber se ela vai ser anunciada essa semana. Quer dizer, quantas medidas o governo pretende revogar nisso daí, quantos decretos, informações que tem, se ela vai ser, de fato, apresentada à população geral ainda essa semana, por ocasião? A medida já está determinada, os estudos estão avançados. A quantidade de medidas e de leis e outros documentos, eu não tenho como te adiantar. Porta-voz, boa noite. Cariane Costa, da Rádio Nacional. Tudo bem, Cariane. Tudo bem. Porta-voz, sobre esse Conselho Político, a gente já sabe quantos partidos já aceitaram participar desse Conselho, os partidos de oposição vão ser convidados também para participar. E a segunda pergunta é, amanhã, no Conselho de Governo, qual vai ser a pauta da reunião? Obrigada. Amém. O Conselho Político, ele vai estar sendo gestado pelo nosso presidente a partir do convite que ele realizou aos principais líderes naquela ocasião, na verdade, na sexta-feira. Então, a conformação desse Conselho, eu não tenho ainda como te adiantar, mas eu me coloco à disposição para, assim que tivermos qual shape disso, passarmos para vocês. A reunião do Conselho de Ministros, o Conselho de Ministros. Eu não tenho a agenda do Conselho porque, normalmente, essas reuniões, os ministros trazem o tema e apresentam o tema diretamente para o nosso presidente da República. Eventualmente, algum tema é antecipadamente divulgado, mas nós não temos a agenda por antecipação. mas eu, como disse, me comprometo ao final da reunião de voltar aqui e fazermos um brief sobre ela. O presidente tem alguma intenção de convidar os partidos da oposição para participarem desse Conselho? O presidente quer diálogo com todos os estamentos políticos do Congresso. Oi, porta-voz, Basília Rodrigues, Rádio CBN. Eu gostaria de saber se já tem um desenho da política de demarcação de terras indígenas que o presidente Bolsonaro critica as regras atuais. E, há pouco, em uma entrevista à Jovem Pan, ele falou sobre essa mudança de regras, da política de demarcação de terras indígenas e disse algo também, que apresentou ao Donald Trump, nessa visita aos Estados Unidos, que queremos explorar a Amazônia em parceria. Então, seria abrir a região amazônica para a exploração de outros países. Gostaria de saber em que pé está essa discussão. E uma segunda pergunta, sem ilações, sem especulações, hoje o governo vê razões para demitir mais algum ministro? Sem ilações e sem a outra pergunta? Especulações, assim, partindo do governo, qual é a avaliação que o senhor tem? Não, sem ilações, sem especulações, não. Com relação à Amazônia, o presidente Bolsonaro é um estudioso profundo da Amazônia. Conhece detalhes, tem informações privilegiadas, e quando ele abre a oportunidade de fazer consórcios ainda não bem definidos para a exploração sustentada da Amazônia, é no sentido de prover àquela população e ao país como um todo um retorno da riqueza que é abundante naquela região. Nós ainda não temos essa conformação e nem sequer se será efetivamente com os Estados Unidos. É amplo espectro essa análise do presidente. Boa noite, porta-voz Júlia Lindner, do Estadão. Eu queria saber se tem alguma decisão sobre a questão do salário mínimo, porque a equipe econômica... Você me fez essa pergunta hoje e eu pedi para levantar. Eu acho que eu ainda estou em dívida com você, peregrino, depois ao campus. Vamos ir lá no Ministério da Economia. Eu me comprometo a te adiantar isso ou até, quem sabe, hoje ainda. Tá bom, obrigada. Paz e bem. Paz e bem. Obrigado.